Música Vamos lá, de volta, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando e eu quero que você fique conosco nesta grande audiência, porque esta sexta-feira será de muitas informações. Eu já quero adiantar que nem todas as informações são aquelas que eu gostaria de trazer, mas importantes de você saber. Produção, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Nós temos aí uma péssima notícia, aliás, nesse contexto de buscas que estão sendo feitas aqui na cidade de Linhares. Duas equipes do Corpo de Bombeiros estão focadas em buscas e uma delas teve o resultado que nós não gostaríamos de divulgar. Eu divulguei aqui que dois garotos estavam na margem do Rio Doce, saíram para tomar banho no Rio Doce. Isso foi na tarde de quarta-feira, por volta das 14 horas. Aí as buscas prosseguiram ontem. Hoje de manhã, o meu telefone tocou e a informação que estava sendo divulgada era que os corpos dos dois jovens foram encontrados. O local é de difícil acesso, por isso a nossa equipe esteve lá através de Cássio de Souza, que nos mandou aí informações, né? O Cássio de Souza mandou informações acerca do encontro desse corpo. Eu quero saber de detalhes. Coloca o Cássio de Souza no ar. Põe no ar. Nós estamos aqui às margens do Rio Doce, no bairro Aviso, onde há informação de que os dois corpos dos meninos, né? Dos jovens, o Yuri Souza, de 19 anos, também do Maicon Cardoso de Oliveira, de 23 anos, que desapareceram aqui nas águas do Rio Doce, na última terça-feira, dia 3, foi encontrado aqui próximo, em uma fazenda bem próximo aqui mesmo do bairro Aviso. Neste momento, está ali os bombeiros, né? Uma equipe de resgate do corpo de bombeiros aqui do 2º Batalhão de Linhares, juntamente com alguns populares e familiares também das vítimas. Segundo as informações aqui, é de que, por volta das 5 horas da manhã de hoje, das 5 horas da manhã, alguns voluntários, juntamente com alguns familiares das vítimas, encontraram um corpo ali que havia boiado. E o outro estava submerso. Eles, na realidade, encontraram os corpos e acionaram o corpo de bombeiros que chegaram aqui a poucos instantes e estão próximos a uma fazenda daqui para fazer o resgate dos corpos. Ainda não se sabe se os corpos virão para cá, aqui as margens do Rio Doce, neste local, ou se irão para ali o cais do Rio Doce, o porto do Rio Doce, que fica no centro da cidade. Estas são as informações, portanto, foram encontrados os corpos aí dos jovens. E o Uri Souza, de 19 anos, também Maicon Cardoso, de Oliveira, de 23 anos. Muito bem. Coloca imagem de novo lá para mim, dessa live que foi feita pelo Cássio de Souza. Assim que o caso foi divulgado, e aí os familiares já encostaram lá onde era possível, porque os corpos foram encontrados numa região que é de difícil acesso. O corpo de bombeiros, inclusive, teve que ir lá. A informação que nós temos é que eles estão lá agora. Esses corpos serão levados para o serviço médico legal, a fim de, logo em seguida, serem liberados para os seus parentes, que seguramente estão muitíssimo ilutados. Mas eu pedi para repetir essa imagem, gente, porque eu quero reforçar o pedido que eu fiz ontem, aqui no nosso programa. Estão chegando períodos de férias, períodos onde muitos adolescentes, eles vão estar em férias. Alguns costumam tomar banho no Rio Doce. E tem muitos pontos do Rio Doce que são pontos considerados perigosos e foram mapeados pelas autoridades que lidam diretamente com resgate, mapeiam algumas regiões aqui da nossa região, e são autoridades para dizer o seguinte, não vai não que é perigoso. Essa aí, por exemplo, era uma dessas regiões. Mas os dois jovens acabaram indo, junto com outros amigos, foram lá apenas para se divertir. Perigoso é tanto que nós estamos hoje relatando mais uma tragédia. É trágico demais vir aqui para o programa Ronda da Cidade e ter que trazer essas notícias, porque eu sei que tem muita gente chorando agora. Então, para que isso não se repita, pelo amor de Deus, converse com o seu filho, converse com ele para que ele não faça isso. O Rio Doce é um rio muito bonito, mas ele é também um rio muitíssimo perigoso, principalmente para quem quer tomar banho na margem de um rio. Temos lagoas, também não deixa de ser perigoso para quem não sabe usar. Mas o grande detalhe é que o Rio Doce tem muitas áreas que foram mapeadas e as próprias autoridades dizem, olha, o cuidado precisa ser redobrado. Converse com o seu filho, amigão. Gente, é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Daqui a pouco eu vou falar do caso de uma mulher que foi esfaqueada pelo marido. Há alguns dias atrás eu relatei isso aqui no programa. Vocês se lembram, né? Essa mulher procurou a nossa reportagem hoje de manhã. Ela se tratou, esteve em um hospital aqui da cidade e agora quer justiça. Daqui a pouco a gente fala disso. Chegou para mim a informação que foi encontrado o corpo de uma mulher em uma rua lá do bairro. Aviso, se não estou enganado, rua Guanabara, confere aí a informação. E o Cássio de Souza que não para? Rapaz, que vigor, hein, Cássio? Rapaz, ele não para de jeito nenhum. Também traz informações. Coloca o Cássio no ar para mim. Vamos lá. Põe no ar. Zéias e amigos do Ronda da Cidade aqui na TV Sim. Nós estamos na rua Guanabara, aqui no bairro Aviso. Informações aqui, ó, Zéias, infelizmente, de um incêndio que aconteceu nessa madrugada. Naquela residência ali, olha, os peritos da polícia civil já estão aqui no local. A história, a princípio, é o seguinte. Agora há pouco, os bombeiros chegaram aqui até o local porque foram acionados, dando conta de um incêndio. Os bombeiros já estiveram lá na residência e constataram que uma senhora de aproximadamente 60 anos veio a óbito. Inclusive com algumas queimaduras no corpo. Mas há informação também, né, e os bombeiros confirmaram isso, de que há suspeita de que esse incêndio tenha acontecido na madrugada. Então, o mistério todo, Zéias e amigos do Ronda da Cidade, é porque os bombeiros não foram acionados na madrugada e só agora, há poucos instantes. Então, já chegaram aqui, ó, vocês veem aqui o Rabecão, né, tá aqui. Pessoal também do Corpo de Bombeiros, os bombeiros estão aqui. Vocês acabaram de ver, olha só, vamos tentar mostrar lá no fundo, tá vendo, Zéias e amigos aí do Ronda da Cidade. Pessoal da perícia da Polícia Civil estão aqui, nesse exato momento, vendo o que aconteceu. Vamos tentar mostrar aqui, ali está o carro também da perícia da Polícia Civil. Então, o que temos de agora é o seguinte, Zéias, nós temos, então, aqui um óbito que foi registrado, está aqui uma senhora de aproximadamente 60 anos, com queimaduras, né, e há indícios, os bombeiros relataram aqui pra gente, que há indícios de que esse incêndio tenha acontecido na madrugada, mas só, ainda há pouco, eles foram acionados. Obrigado, Cássio, pelas informações. E os trabalhos estão seguindo nesse exato momento, nessa rua lá no bairro Aviso. Gente, eu quero relatar o caso da Maria Aparecida, de 28 anos, uma vítima do marido dela, no interior da cidade de Linhares, nos últimos dias. Essa mulher, a notícia foi vinculada em vários portais de comunicação aqui da cidade. Ela foi esfaqueada pelo próprio marido e estava com um bebê no colo dela. Por sinal, seu filho, quase que o bebê também é esfaqueado. O caso foi parar na polícia. Maria Aparecida foi, antes, para um hospital aqui da nossa região. O grande detalhe é que o marido agora está sendo procurado pela polícia. E ela nos procurou para contar o que exatamente aconteceu. Eu tenho essas informações aí? Põe no ar. Eu estava dentro de casa, sentada no sofá, mas o meu ex-marido, ele deitado, o neném estava no meu colo, entendeu? Aí nós começamos a discutir. Porque tem a história de um sítio também. Ele queria que nós alugássemos a casa lá, para nós morarmos no 15. Eu não aceitei, porque o meu neném tem oito meses, e todo mês ele tem que ser acompanhado, né? Pelo pediatra. Aí começou. Ele botar o dedo na minha cara, você vai, você vai, eu não vou, você vai. Ele falou, peraí, e foi na cozinha. Ele nem passou pela minha cabeça que ele ia na cozinha pegar a faca. Então foi no meio de uma discussão que a coisa aconteceu? Foi. Aí eu só pensei em defender a criança. Defender a criança. Aí fui saindo de escosta. Nisso que eu caí, na hora que eu caí em cima da brita, foi onde ele me esfaqueou. Ele começou a me esfaquear. Aí o menino de nove anos viu, saiu gritando. Socorro, socorro, o homem está esfaqueando. E todo mundo achou que era uma briga de casal, né? Mas não era. Ele saiu, tadinho, pedindo um celular. Aí ele falou, aí veio onde veio, juntou um monte de gente. Aí, nisso que eu estava caído, ele foi e pegou o menino. Ele pegou o menino e sentou no chão. Aí a vizinha veio e falou, pelo amor de Deus, me dá o menino. E ele, com a faca, igual o doido, querendo esfaquear os outros. E essa criança ficou com hematomas? Ficou nas costas. Aí foi passado. Eu fui levada direto para o Rio Doce. E ele também, a pediatra, tirou a rauxis dele. Graças a Deus não quebrou nada, mas ficou os hematomas. E aí ele está tomando remédio para tirar a dor do corpo, né? E depois disso você voltou para casa, você está sendo amparado por alguém. Você procurou a polícia? Procurei. A polícia me deu assistência, entendeu? Está atrás dele. Você quer justiça? Eu quero. Eu quero. Porque o que ele fez comigo, ele me deixou marcada pelo resto da vida. Tem 20 pontos aqui, ó, no meu seio. E essa facada que ele me deu aqui ia pegar nas costas do menino. Entendeu? Ele não é pai. Porque se, igual eu falei com ele, pelo amor de Deus, para, não faz isso não, Bernardo. Não faz isso não. Ele não respeitou nem a criança que estava no meu colo. E me puxando para dentro de casa. Olha aqui as marcas das unhas dele. Entendeu? Tentando ainda me puxar para dentro de casa para terminar de me matar. Então o que você quer para a gente fechar é que ele seja encontrado, preso, pague pelo que fez. Isso. E quem estiver cobertando ele, entendeu? Que denuncie ele. Pois é. E o Bernardino agora está sendo procurado. Gente, isso é Linhares, viu? Tem muita gente. Ué, mas eu liguei o canal certo. Isso é Linhares? É Linhares. Agora, me toma muito que, diante de uma agressão entre marido e mulher, uma criança não seja poupada e quase acontece uma tragédia de grandes proporções. É trágico falar disso. Agora, imaginem, a criança estava no colo da mãe e, de repente, o marido vai lá e esfaqueia a mãe. O seio dessa mulher, gente, ficou destruído. Ficou destruído. E as costas da criança ainda é perceptível, né? Hematomas ainda perceptíveis nas costas da criança. Agora a polícia quer saber onde está o marido que está sendo oficialmente procurado pela polícia. Isso aconteceu na bagueira interior da cidade de Linhares. E a gente lamenta muito que ainda aconteçam tantos casos assim, violência doméstica, violência contra a mulher, violência contra a criança, é um absurdo, mas acontece. Daqui a pouco de volta tem outras informações aqui no nosso programa. Eu vou falar sobre sinais que foram encontrados no fundo da lagoa, no fundo da lagoa Juparanã, no caso da busca ao piloto Douglas, aliás, o Mike e o amigo dele, Douglas. O corpo de bombeiros disse que mapeou a possibilidade de algum equipamento no fundo da água, algum objeto que chamou a atenção através de imagens do sonar. Eu tenho essas imagens aí também, né? Daqui a pouco eu vou trazer essas informações dentro do Honda. Volto já. Gente, eu vou falar com o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal e eu vou falar sobre a imagem, produção, que nós colocamos no ar ontem. Coloca de novo essa imagem para mim. Olha isso aí, ó. Um morador do bairro Canivete nos mandou esta imagem, dizendo o seguinte, é um absurdo descartar de forma equivocada, não, errada, totalmente errada, esses materiais. Me parece que é o quê? Uma prótese isso aí? É uma prótese, deve ser uma prótese, dentária e coisa e tal. E jogaram lá de qualquer jeito, no lixo assim, né? Ah, vamos jogar e jogaram. Só que o morador inicialmente disse o seguinte, pode ser, pode ser que tenha sido jogado por alguém da Secretaria de Saúde aqui da cidade. Mas aí nós, claro, buscamos informações, junto à Prefeitura e tal. E a Prefeitura apurou, investigou, por isso que a Jamara Silva, que atua na fiscalização da Prefeitura, está aqui conosco e ela vai falar mais a respeito. Olha isso aí, olha que imagem, isso não se descarta desse jeito, peraí, que absurdo é esse? Ela é diretora de fiscalização ambiental, a Jamara, e ela vai falar comigo sobre isso aí e o que a Prefeitura constatou. Jamara, tudo bem? Bom, tudo bem. Seja bem-vinda ao programa Ronda, um prazer te receber aqui mais uma vez, né? Você já falou comigo em outras ocasiões. Diante dessas imagens, o que a Prefeitura constatou? Alguém da Secretaria de Saúde jogou isso desse jeito ou foi uma empresa terceirizada? O que aconteceu? Então, Zézio, teve uma equipe fiscal lá no local indicado e realmente foi constatado o descarte irregular. Porém, analisando o tipo do resíduo, a gente identificou que tratam-se de documentações ortodônticas, né? Para colocar aparelho, né? E a Prefeitura ainda não disponibiliza esses serviços nos postos de saúde. Não tem esse serviço. Então, não é de origem da Prefeitura ou de algum posto de saúde. O que a gente constatou e conseguiu identificar, até fazendo contato com alguns pacientes que tinham contato lá, é que trata-se de uma clínica particular e a gente está buscando localizá-la para responsabilizá-la desse descarte irregular. Muito bem. Está vendo aí, morador? Nós fomos buscar a resposta para você. Coloca imagem lá. Essa imagem aí, esse lixo descartado, de forma totalmente irregular, não tem nada a ver com descarte feito pela Prefeitura. Então, sabe-se que é de uma empresa particular que agora vai ser responsabilizada. Porque tem que responsabilizar. Eu acho que não é por aí, né? O cara joga de qualquer jeito e tudo aquilo que remete para a saúde, né? Ou higiene bucal, o que seja, isso aí tem a forma correta de descarte, não é verdade? Sim. A gente orienta sempre que clínicas, laboratórios, esse tipo de resíduo de saúde, em geral, ele precisa ser descartado adequadamente. Porque ali a gente tem raio-x, tem moldes de prótese e esses resíduos não podem ser descartados. Nem na coleta pública, né? Que é aquela que a Prefeitura coleta, nem irregularmente, conforme foi feito aí. Precisa justamente, né? Da destinação adequada, ambientalmente adequada para esses resíduos. Agora, uma última pergunta aqui para a gente fechar. Uma vez encontrando a empresa que cometeu esse grave erro, ela vai ser penalizada de alguma forma? Porque isso aí não me parece ser uma ação corriqueira legal, me parece ser crime, inclusive. Sim, sim. Caracteriza uma infração ambiental, né? Conforme o Código Municipal de Meio Ambiente. E assim que a equipe fiscal localizar a empresa, o responsável pela empresa, ele vai ser notificado a retirar o resíduo, né? Do local e da destinação adequada e comprovar para a Secretaria de Meio Ambiente que ele deu a destinação adequada. Muito bem. Vocês viram aí que a coisa é séria, gente? Não tem ninguém brincando de casinha. Não tem ninguém brincando com essas coisas. Eu já vou chamar um bloco de comerciais, viu, produção? Mas o morador do bairro Canivete, Vila Isabel, né, que mandou para a gente essas imagens, ele fez o correto. Ele quer uma fiscalização e ele viu que do lado da casa dele tinha um lixo descartado de forma irregular que poderia resultar em outros danos para a saúde do morador. Está correto. Jamara, obrigado por ter vindo ao programa Ronda e espero falar com você em outras oportunidades. Um abraço. Obrigada. Valeu. Ó, vou chamar um bloco de comerciais. Daqui a pouco a gente atualiza as buscas que estão ainda sendo feitas ao piloto Mike e o seu amigo Douglas, ainda na Lagoa Juparanã. Eu vou contar os detalhes. Já, já. Ontem, em plena luz do dia, nosso departamento de jornalismo, juntamente com a polícia, estivemos ontem lá no Jocaf, né, para atender a uma ocorrência. Nós estivemos lá junto com a polícia. Está aí imagens da polícia, nossa reportagem também lá, exatamente no momento em que aconteceu mais um homicídio na cidade de Linhares. Tomara que não vire só estatística. E o pior, gente, o pior, que nós estamos mostrando um garoto de 14 anos que teve a vida ceifada. O prénome dele é Kelvin, morava no Jocaf 1. E, claro, que os moradores ficaram todos assustados. A polícia aí guardando o corpo para que a perícia fizesse a parte dela. Mas eu registro que, entre Soretama e Linhares, muitas mortes violentas por homicídio. Quem é que falou conosco lá, hein? Foi a mãe dele. A mãe dele deu informações. Ela falou conosco ainda. No momento de muita dor, coloca aí, põe no ar. Thelma, um momento de muita angústia. Aliás, o único filho que morava com você é o seu companheiro, né? É meu filho, né? Não sei o que aconteceu, não tenho a menor ideia do que pode ter acontecido. Aconteceu, fazia o quê, né? Ele não morava aqui, mas ele sempre passava por aqui? Ele, minha irmã mora aqui pertinho e ele vinha ficar com os primos só. Eu não sei o que pode ter acontecido. Você sabia se ele tinha alguma desavença, alguma coisa? Não, não, não tinha não. Que eu saiba, não. Só isso aí que eu sei. Bom, você descobriu recentemente que ele estava usando drogas. É. Isso aí eu descobri recentemente. Conversei com ele. Mas, até então, ele não comentou nada. Não imaginava que isso pudesse ocorrer. Não. Agora toca a vida à frente, né, Thelma? Fazer o quê, né? Ter fé em Deus. Hoje foi meu filho, amanhã pode ser outro. Fazer o quê, né? Que mensagem que você deixa para pais e mães aí que têm filhos pequenos? Seu filho tinha 14 anos. É, meu filho tem 14 anos. Ia fazer 15 anos dia 21. É, pedir para as mães, né? Cuidar mais dos seus filhos. Infelizmente, eu não pude me dedicar tanto ao meu filho que eu saio cedo de casa para trabalhar, chego tarde. Mas, infelizmente, foi, aconteceu, né? Mas que outras mães não venham mais cuidar dos seus filhos, né? É muito triste. Mas é uma realidade, problemas nossos de cada dia. A gente precisa encarar esse tipo de problema aí. Tem muitos pais, inclusive, que estão concordando com o que a gente está falando aqui. Eu quero finalizar o programa Honda Produção com o que disse o coronel do Corpo de Bombeiros, coronel Ferrari, sobre as buscas que estão sendo feitas na Lagoa Juparanã para tentar encontrar o piloto Mike e o seu amigo Douglas. As buscas entraram ontem, eu errei aqui. Eu falei que ontem estávamos entrando no 14º dia, mas não, é hoje. Hoje nós entramos no 14º dia, tá bom? E aí, foram encontrados sinais em vários pontos da Lagoa, detectados, aliás, sinais em pontos diferentes da Lagoa Juparanã, mas à altura de Guace, da localidade do Guace. Objetos estão no fundo, aí o Corpo de Bombeiros tem que detectar, tem que ver. Quais são esses objetos? Que objetos são esses? O coronel Ferrari deu outras informações. Coloca aí, põe no ar. Coronel Ferrari, o Corpo de Bombeiros detectou sinais dentro da Lagoa Juparanã na busca a Douglas e Mike, que estão desaparecidos há vários dias. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, a empresa que nos emprestou o Sonar e operou o Sonar na Lagoa para a gente, o Sonar era exatamente para fazer isso, para varrer a área e verificar se tinha algo possivelmente ligado ao desaparecimento do Mike e do Douglas. Na quarta-feira, na terça, foram verificados dois pontos, que eles já mergulharam para averiguar, e na quarta foram averiguados quatro pontos que estão sendo conferidos hoje. Aí nesse caso, rapidinho... A gente não sabe o que é, o Sonar indicou que tem alguma coisa no fundo. A maior parte do fundo não tem nada que possa ser algo relacionado ao sumiço da aeronave, a maior parte da área percorrida, vasculhada e pesquisada. Mas quatro pontos chamaram a atenção por imagens diferentes no radar que a gente precisa investigar, e a gente está fazendo isso hoje. Ontem a gente não fez porque a gente parou para procurar os meninos lá do Rio Doce. Aí hoje a gente conseguiu duas equipes, uma foi para o Rio Doce e outra foi para o Lagoa do Paraná. Perfeito. Agora, nesse caso, como é que vai proceder o trabalho para tentar ver o que é que esses sinais podem mostrar? O Sonar é linkado com georreferenciamento, né? Então, os pontos, os objetos, as imagens que apareceram que precisam ser investigadas, a gente tem a coordenada exata do ponto. Então, a lancha vai até o ponto, os mergulhadores descem para investigar em loco, né? Para colocar a mão no objeto para ver o que é. Pode ser pedra, pode ser uma embarcação antiga naufragada, pode ser um resto de cais, de piê, pode ser um monte de coisa, como pode ser o que a gente está procurando. Só para atualizar o nosso público, hoje nós entramos no 14º dia de buscas, Coronel? Isso, isso. 14º dia de buscas. Aham. E elas vão seguir dessa forma, neste ritmo? Tem uma previsão até que haja uma mudança? Não, não tem previsão. A gente nem, a gente não esgotou a hipótese mais forte ainda, né? Que é a região aqui, ao sul do Guaxi. Então, pelo menos a hipótese mais forte, a gente precisa eliminá-la. Ok. A família tem pressionado para a gente pesquisar a hipótese mais fraca, que é a da reserva, mas para a gente ir para a hipótese menos provável, a gente tem que eliminar a mais provável primeiro, né? Então, não tem busca na reserva por enquanto? Na reserva da Vale, tem. Atendendo aí ao apelo da família. Mas a família quer que a gente vá na reserva de Sorretama, que é menos provável ainda que a reserva da Vale. Então tá, só para fechar o programa, coloca só as imagens mandadas hoje pelo Corpo de Bombeiros, só para eu fechar. As localizações de onde partiram esses sinais, de onde foram detectados esses sinais, a localização exata, nelas, aliás, o Corpo de Bombeiros vai fazer mergulhos hoje. Então tá aí, ó. Lagoa Juparanã, no ponto exato onde o sonar identifica sinais. Aí já é fundo da lagoa. Eles vão descer hoje nesse trecho. E onde tá circulado ali é o objeto. O objeto que o Corpo de Bombeiros diz que tem que investigar. Porque não se sabe o que é. Isso aí é o fundo da lagoa Juparanã. Tem uma outra imagem, olha só. São objetos no fundo da lagoa que agora o Corpo de Bombeiros, mergulhadores do Corpo de Bombeiros, vão mergulhar, vão descer lá para ver. Olha esse círculo aí, ó. Tem um outro objeto também que precisa ser investigado. Os mergulhadores é que vão trazer essas informações. E aí nós vamos daqui continuar acompanhando. Gente, o Ronda fica por aqui. E muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na segunda-feira que vem eu estarei de volta. Mas eu quero lembrar que nós faremos transmissão da apuração de votos nesse próximo domingo das eleições 2018. Você pode ligar a sua TV, pode ficar tranquilo. Ligue a sua TV em tempo real. Nós vamos trazer todos os resultados, análise. Quem é que tá se elegendo para deputado federal, estadual, senado, governador, presidente da república? Só colocar na TV Sim, canal 1645, para a região noroeste. E nos acompanhe também no Facebook. Tá bom? Até domingo então, com a apuração das eleições. Grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.